Hashtag sem aquecer, viu? O que eu gosto do Coach Chris é que ele entra numa log desce e passa a cal, tá ligado? Eu gosto de você, Coach Chris, eu gosto, tá ligado, velho? Eu gosto de você, velho. Faz a taxa que eu vou fazer as flechas pra vocês entrarem. Já esboquei, já esboquei, faz a gente. Eita, bolo, covara o MF, vou fechar por cima, uma... É, Tóxico, matei Tóxico, Tóxico! Ah, não tô de brincadeira. Tóxico. Foi pra água já, foi pra água, arcimento. Nossa, meu pai amado. Esse S2 é isso aí, rapaziada. Esse S2 é isso aí. Peraí, 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 tudo errado, velho. Coach Chris, tem a todo respeito, mas eu preciso de soldado, velho. Tá ligado? Eu preciso que você seja um soldado, velho. Tá, fora então. Um soldado prestativo. Faz um soldado. Eu fiz uma igualdinha seca aqui, hein? Olha, cá, quem tá matando tem, velho. É... É. Pô, tô pelo rank, viu? Tô pelo rank. Calma aí, vamo... Botar um carinho nesse game. Tem um rank que já foi de base, agora vamo levar de base dos outros, velho. Vai de base dos outros, velho. Sério mesmo, velho. Não, calma, velho. Não, calma, velho. A gente vai pro topo desse scoreboard, velho. Eu não ouvi dentro do picha, mas pode ter. Pega a mão aí. Coach Chris, a única proatividade que eu quero do é chamando que você vai entrar na frente, tá ligado? Ah, eu fumo então. Essa é a proatividade. Então já começa a abrir essa AI, começa a abrir essa AI. Já tem esgoto. É, não quero... Ó, cuidado de avançar da rua, banheiro aí. Esgoto tá pulando aqui. Tá aqui, tá aqui, fundo, fundo. Calma, calma. Peguei. Beleza. Tem, tem um caminhão. Zero back já. Zero back já. Calma, calma, calma. Deixa eu tentar achar alguém. Um lixo. Toma. Boa, Gal. Um caminhão vai ter mais um, eu acho, viu? Banco. Lixo, lixo, lixo. Caminhão, caminhão tá zoado. Tomou HS. Caminhão e lixo então. Caminhão, tomou HS. Caramba, olha que ousado, velho. Ele veio com a flash, né? Tem que ter matado do caminhão, velho. Não morreu não, velho. Pô, tomaram prejuízo, tomaram prejuízo, velho. Tomaram, mas vambora. Ó, eu quero sempre alguém, ó. Se liga, velho. Se liga. TC, você é o rei da liga. Se liga. Vai se devolver é legal. E molotov ali. Tá. Sobrou uma flash aqui atrás. Eu quero, eu quero, eu quero. Cadê? Let's go, my brother. Ah, nem encontrei. Tá na minha mão, tá na minha mão, tá na minha mão. Cheguei, velho, cheguei, velho. Nada a meio. E o fundo, cuidado. Tô olhando. Coloca comigo, EV. Não abriu, não abriu o fundo. Calma. Liga, né? Eu tô tirando a ligação, é. Tá. Tá de 12 lá. VV, volta por mim, VV. Volta por mim pra... Tá, ligação, ele avançou. Ele avançou. Já tá subindo aí o Toquinho, velho. Não sei se ali, como esse round de molotov ali, que só fica, tá ligado? Não precisa ruxar, não. O Toquinho deve tá dentro da ligação ainda, viu? Não vara mais essa ligação, né, velho? Galhão, vou descer. Um, dois, três. Tá bom, apareceu. Nossa, o Toquinho mata e recua, velho. Do céu na mesa. Um, dois, dois, dois. Um, dois... Um, dois, três. Um, dois, três. Um, três. Um, dois, três. Boa, tá aqui, Ginaldo. Bora. Tava rambo, cimento. Tem quase cedo aí que eu tô muito zoado. 20 segundos, vamos tentar ou guardar? Já viu Guardar é bom, viu? É, guardar não é feio não Eu guardei, 70 de pinho Peguei um só e vazei Não, vou falar, só tem gente boa jogando CS, tá ligado? Tá boa aquele cara aqui, lentão Valeu, 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 relaxa Ó, tem essa galerzinha aí, ó 2 liga aqui S2, olha Mano, vamos tentar dar meio com uma acelerada A Quando eles estão vindo? Aí, vê, vê, cola comigo na liga aqui Eu vou meio você pela liga, velho Vou pegar esse cara Meio, não agarram, não agarram Não agarram, não agarram Não avançou, não avançou meio Acho que tem um liga, viu? Camou, camou Prontinho Não é MF que tá nesse par, viu, velho? Quebrou a porta Dentro do banheiro, dentro do banheiro No fundo tem um, tomou tiro, menos 40 Vamos pegar, Gal, vamos pegar, Gal Tá recuando, tá recuando, Gal Tá avançado Aqui na direita Vou pegar essa arma, camou, camou, camou Beleza, vou escrever 3x3, calma, Gal Calma, Gal, calma, Gal Nossa, zoadaço o bombe da I'm planting the bomb Vai caminhão Aí, faz aquele esquema lá, ó CC, você tem Molotov? Tem Molotov a liga lá e fica de boa Deixa os cara indo Vai dominando lá E vamos separar no mapa, velho Tem que ter a responsa de... De evitar morrer Eu vou ligar com o CC ali, eu tô de T90 70 spins, duríssimo Bora Tem ligação, viu, tem ligação, o deles desceu Molotov a liga Ah, tá avançado, tiquinho na rua Tão aqui no MF Pra esquerda Pra esquerda Abre a portinha aqui, ó Ele tá aqui, eu vou flechar pra você pegar ele, velho Abra a portinha, flechei Tá na direita Ele já matou Ele voltou, ele voltou CC, consegue smoke a cell? Consigo Tá, então relaxa VV, cola aí Ó VV, calma, calma VV Smoke a cell, smoke a cell, CC Lechei uma VV na segunda, você vai Um, dois, e Lechei Boa rede Mais um redondo Peguei Calma Smokei o bondo Abre o funcel comigo, CC Vem Ok Tô meio zoado Tô muito cego, tô muito cego Tô muito cego Foi ele que flechou, né? Corri Foi, foi, com saída ali Com saída Sem saída ali, agora Nossa, flechou, tá comendo cimento cimento Beleza Boa Boa Tamo no jogo, rapaziada Tamo no jogo Tamo no jogo Tamo no jogo, tamo no jogo Tamo no jogo, tamo no jogo Tava ceguinho, jo Valeu Olha Vou smocar, vou smocar meio e tô indo liga, tá? Beleza Cara, a gente tem que, ó Não vamos se complicar, velho Vamos Ficar ali, não ser o primeiro a morrer, tá ligado? Chega pra cá, Gal Nossa, o fogo é errado Tá mutado Tá no meio Avançado, mas ele voltou Ele voltou, ele voltou Do meio voltou Quebraram, quebraram o cimento Vai ter pezinho no MF, hein? Tá Vou flechar pra você, Gal MF, cola Tá Tá me ouvindo, Gal? Vou pegar o cara, liga 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 Fiquei agora, Gal Fiquei agora, Gal Tem ninguém ligando Liga, Nels VV, fixa Vai ser da esquerdola Tô nela Vou pegar o pé aqui, Gal O cara tá pulando aqui Tem um cara pulando Vem aqui, ó Vem aqui, ó Vem aqui, ó Vem aqui, ó Não dá mais esse pezinho, não VV, camou, camou, camou Tô seco, né? Atrás do Tox Atrás do Tox Vou flechar B por cima Cuidado aí Vai, vai, coach Chris Que você não vai morrer em vão VV Tem uma saída, Tox Voltou a ver a areia Moquei bom Peguei em cima Peguei em cima Sem saída Sem saída Sem saída Peguei Tox Tem saída lá Que isso, velho vampir Que bonito, velho vampir Que bonito, velho vampir Vamos, vamos, vamos Que velho vampir Isso acabou demais, hein, Agnello Dropa aquela Aqui, ó Consegue fazer um H-Lil? Um H-Lil? Eu dropo uma K aqui, coach Eu dropei uma K Eu dropei uma K Ó, 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 ó Cadê? Cadê? Bora, veja Agora sim, Gal Quero que você molotove uma liga E faz o que você faz de melhor O resto cola comigo com o VV Ah Arma na mão Consciente Vem aqui, vem Vem aqui, VV Vou deixar pro C, vem Coloquei pra ir Vou deixar o VV Um, dois, e Tá aí Tá aí Meio, meio Forte Peguei o do meio Liga vivo, né Aí Não, não Eu matei o da liga Morreu como? Ah, molotove Quer dizer Ele me matou, mas eu Não deixei barato É isso aí, CC Fica ligeiro aí mesmo, CC Pegou, pegou a ca Pegou a ca Pegou a CC, nice, garoto Liga, 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 liga Acabou o VV, tá com você Nossa, cara no muro Liga, dentro da liga a escada Vamos nele, VV, CC Tô indo, hein Boa, garoto Barce, barce Seja o soldado agora, Coach Cris Vem, Coach Cris Vem, Coach Cris Calma, sem pressa, sem pressa, sem pressa, sem pressa Planta, 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 CC Bota esse metro, CC Consegue? Ele já foi, ele já foi Ele já foi, ele já foi Que medo Que brisa Boa Boa Boa, CC Jogou muito esse round aí Nice Bora Vamo Vem pro CG drop Toma aqui, vai Toma aqui, vai Toma aqui, vai Pera aí, então Se não é melhor uma Uma Mc boa Mc 10, tá ligado? A K, a K não pega, velho Não pega, é melhor galinho Ó, Gal, Gal, Gal Joga com o V V pra B A Guinéla CC Ganhando espaço na A Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Smokei, smokei Smokei banheiro pra vocês Eu chegando, A Guinéla Tô cravado aqui, é legal Beleza Fecha o fundo aqui pra você, A Guinéla Fecha Pode frechear Pode frechear Tem Alph Vai lá, não Vai lá Você, Volker Você Volker de cara Não sei de onde as costas Tava no... não, não Lá na direita do sapão É AWP, AWP solo AWP solo Vem, vem Não sei de onde Vem, deixe Vem, vem 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 E aí Salve para Porto Calvo, Alagoas. Quem é de Porto Calvo? Um salve, viu? Nossa, não acabou muito. É nosso. Não, 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 não. Calma. É bom, tá bom, tá bom, tá bom. VV, troca uma... Não, você tem, né? Calma, eu vou trocar uma pro CC. Tem uma pro Gal. Não precisa, não precisa. Eu, pera aí, eu troco o Galil, eu troco o Galil. Eu dei uma já, calma aí, não deixa sobrar não, velho. Como é que isso aí tá? Tem uma Galil sobrando aqui no chão. Não, tem não. Uma do coach, minha minha. Sobrou duas armas, sobrou duas armas. Sobrou uma K, sobrou uma K. Mas o coach Chris tá de Eagle, velho. É, o coach Chris tá sem arma. Nossa, tá doidão, coach Chris. Mas não precisava. Vambora, vambora, tem que estar armado. Não precisa, parece presente de aniversário, velho. É, eu falei... O cara aí? Meio. Boa, 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 acalmou, acalmou. A WP é fundo se pára. Responsabilidade agora, responsabilidade. Eu tô em foto, hein, velho. Flash aqui pra comer fundo se quiser. Pra comer fundo, tá. Pô, teve uma flash aí, se pá foi liga, viu. Vai coach. Calma, calma. Eu escutei da minha cara. Peguei um semelho. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vai B, vai B, vem, vem, vem do B, vem do B, onde eu tô? Calma, vou fechar uma direção areia, tá? Tá. Fechei. Era do fundo, era do fundo. A liga é minha. Pontei aberto pra você, Gal. Ah, meu... Você que caiu água? Não. É, eu caio em MF. Aqui não vem ninguém, velho. Só se ele for ligação aí. Cosa, sapão. Cosa, sapão só. É, foi o tiro do sapão. Foi o tiro do sapão. Foi ele, foi ele, foi ele. Cosa, sapão. Beleza. Boa, senhores, vamos. Aí, homem invisível, né? Olha... Tá me bugando que o dinheiro só muda quando muda o round, velho. O quê? Tipo assim, você acaba no finalzinho do round, você olha o dinheiro, aí só fica no novo... Tá TAB, tá TAB que no TAB tem o padrão, o que você vai ter. Tô esmocando o banheiro pra vocês e tô comendo liga, hein. Vem B, galera, vem, 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 então. Vem B, vem, 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 vem. Vem B, bora. Vamos lá. O meu meio, o meu meio, o meu meio. Tem liga, tem mais um Liga. E tem mais um liga aqui, ele vai querer pegar. Tem, vai ter, base TR também vai ter. Voltei, olha, tá liga. B é toda nossa, B é toda nossa. Tá, tem um liga, tá? Sapão não vem. Um liga, preso na liga. Sapão não vem, por enquanto. Peguei um liga. Passo TR, um comi. Mas eu liga, dá base TR. Se deu pera, se deu pera. Ih, atira no corpo. Tá rolo. Ah, os caras tão atirando no meu corpo desde quando eu comecei a jogar, Agnello. É tenso. Os caras atrola muito. Porra, tio, tão tentando ali, né? Bora, bora. Nesse primeiro, Agnello, tu tá na fonte. Zero? Onde? Tá errado, porra. Era zero antes. Ô, ô, VVV, trova a smoke ali pra mim. Trova, trova a ponte. Já falaram que eu sou gay, ó. Caralho. Pô, se vocês esperar eu consigo fazer a passagem pra não entrar bem. Arca pra gente entrar na T já já. Aboçando cimento, aboçando cimento aqui, Agnello. Tá, tá. Não chego, Misha. Usar dele. Desmoquei tudo dentro do bombe. 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 Calma, fecha pro cego, né? Tá ali, até ali. Tá morto. Tem um maluco de cara pro sapão aqui, viu, velho. Desmoquei a areia, é... Nossa, então água e liga nas costas. Calma, desmoquei, calma. Tudo desmocado lá dentro por enquanto. Tentei, né? Tentei a play. Sapão pra direita, sapão pra direita. A play veio. Hum, flechou pro primeiro. É ele, calma. Tem round, tem round, tem round. Quer voltar pelo fundo aqui? Vamos. Tinha que fazer um fake com essa smoke aí, Michel. Ah, é a WP, é a WP. Mirando, liga. Liga pra MF. Dá tempo. No final máximo da ruecação! V村cação Mercury. Vou area a AP que anda, agility. ᵏᵏᵏᵏᵏᵏᵏᶏᵏᵏᵏᵏ ᵗ academic discussionaaa' S warnaren Dead��릴. Pera, eu dropa agora. Boa Roca! Eu compro a minha! Provei você, 걸로é. Mas alguém precisa? Eu tenho AWP aqui, alguém quer? Eu quero, me dai, me dai, Aguinaldo, eu te dou a K. Cara, vai tá muito... Muito lagado, hein, Gui. Dá pra trabalhar com carinha esse round? Pegar um AWP aqui? Ah, vou esmocar, vou tá indo liga. Você entendeu, né, coach, Cris? Vai precisar morrer rápido, hein. Tá. VV, VV. Não liga. Segura, VV. Vou cagar na mão, babalhão. Bangar no meio, bangar no meio. Eu, eu que banguei. O cara preso na diga aí. Quer flash pro fundo, Galo? Um MF. Não, não quero não. Eu smokei banheiro, acabou. Pô, tem MF avançado, galera. Tem MF avançado. Pô, os caras já sabem que é AA, já, mano. Tá, mas vamos fazer o quê? Dominar lá? Aham, é a boa. Ganha a liga, vamos ganhar a liga, pelo menos, galera. Ganha a liga. Ganha a liga aí, ó. Peguei, peguei, peguei. Tem AWP rua. AWP rua, mesmo. Legal, desce a liga. Peguei a MF. Ah, W rua, W na porta do banheiro. Fuguloso, fuguloso. Dropa. Eu tô com a T4, ó. Pega aí, pega as bombas vinhas aqui, ó. Fuguloso. Vem jogar o jogo, Aguinaldo. Boa. Fala aqui pro sapão comigo. Falei a bomba, Aguinaldo. Quero, CC. Eu tô pegando essa aqui e tô ficando guloso. Smocar? Pode smocar. Aguinaldo, fechar duas. Fecha o olho. Tá. Na live do BT da dama? Flashback. É, tem que ir lá na live do BT. Dropar um sub. Mandar uma mensagem de apoio. Com saída. Com saída. Viu? Eu vi. Aí. Plastic. Fuguloso. Fuguloso. É, tem que ir. E aí E aí Chinky Winky Barulho Ou seja, esse barulhinho matou Eu não sei se é que esse barulhinho matou, mano Eu quero escapar pela tela, tá bom? Tá bom, tá bom O problema não é nem se rafo O problema é ganhar uma pista do CT, velho Usp sem silenciador Eu botei uma P2,000 Você vai ver Usp sem silenciador, quem tá sem silenciador Com o Concon, já tira Que umzinho você vai fazer Pode 4B, senhor Se não matar Vai ficar triste Fica no céu pronto pra voltar pra me ajudar Tá Mira na cabeça, rapaziada Tá pior aqui sim Tá garantindo muita coisa Tô ouvindo nada pra cá Liga, 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 liga Pra cá eu não ouvi nada Liga rápido Liga pra... 4 rua Tudo rua já, tudo rua já, gás Tudo rua Tá Tá Comeu eu mato Comeu eu mato Valei Beleza Banco 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 Ó, esse pá deram para a W aí já. Esse segundo round é amaldiçoado, hein? Cuidado. Eu vou. Eu vou. Eu vou com a peça. Estou puxando agora, agora eu peguei. É? Agora eu peguei e vou sofrer essa amaldição. E... Sou próximo. Já eu peguei. Vou comprar a CZ. Vou comprar a CZ sim. Estou aqui, estou aqui. Vou comprar a CZ sim. Estou aqui no banheiro. Estou aqui, estou aqui. Estou aqui no banheiro. Eita! Olha o clear aí. Tinha mais um. Eu molei em cimento. Nada, Gal. Matei uma MAC 10 aqui. Ah, me comeu aqui. Subindo rua. Alguém me ajuda aqui? Tem aqui, tem aqui. Eu consigo, velhão. Fiz barulho aí. Tem smoke? Eles compraram, viu? É MAC 10, colete 2. É drama. Tem cimento, velhão. Bandaram. Tem várias bombas B. Vou descer, vou descer. E é deles. Tem gente fazendo bomba. Um rua aqui, colado. Colado na A. Entraram, liga. Eles voltaram com a A, eu acho. Zero toque ali para a B. O coach Chris chegou. Caminhão, coach Chris. Pega vantagem, coach Chris. Velhão, vamos voltar, tá? Isso, atitude. Cuidado que eles podem descer de novo. Não tem mais nada A. Não tem mais nada A. E aí, velhão. Descendo, descendo cimento, cimento. Cheguei, cheguei, cheguei. Tudo B. Passando C4 no plant. Ah, deixa para o velhão. Deixa para o velhão. Deixa para o velhão. Estava aqui, na miúda. Bora, você quer ficar fazendo o fake do fake. Consigo dropar uma aqui. Quer uma, Agnelos? Quer a sua? Eu quero, por favor. Agnelos, caralho. Agnelos. Você vai fazer o seu nome esse round. Ah, vou fazendo ser gordo. Ó, vou esmocar sapão lá para lá. É? Se você quiser, você mata dois e morre. Se você quiser, você mata três e fica vivo. O que você prefere? Eu quero matar, matar. Matar, vai. Tá, vai. Aqui, você mata três e fica vivo. Pode chegar. Aqui, você mata dois e morre. Flash a sapão na sua esquerda. Entrou, entrou, entrou. Acharam. Acharam os homens. Primeiro, primeiro molotov. Mais um sapão. Os dois, os dois. Os dois no cantinho. Caralho. Dois aí, dois aí, Coach Cris. Taca fogo neles. Taca fogo nesses tatuos, Coach Cris. Os dois aqui me comendo. Nossa, enfim. Interaguei, Coach Cris. Round é seu. Já não é mais não, velho. Coach Cris tem a pouca. Coach Cris, só fica vivo. Fica vivo. Fica vivo agora. Você fica vivo, Coach Cris. Tá até com medo com saída aqui. Tá, relaxa. Sapão, sapão, sapão. Que beleza. Que beleza, rapaziada. Ele joga, hein. Tal do Coach Cris. Vamo. Vamo, Aguinas. Ô, Coach Cris. Dropa, ô, Coach Cris. Tá aqui. Boa demais. Cadê? Cadê? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Caiu indo alguém. Vou fazer a do sapão lá e tô caindo. Misha só lá, né? Tá. Magneto, deixa eu te smoke aqui. Deixo. Tá aí. Smokei sapão. Tô rotate aqui, tá? Agradeceu, tô rotate. Sapão tem. Ah, como não matou mais dois, velho. Tem mais dois pro sapão. Como que não mata, mano? Eu acho. Pô, jogo ruim da porra, né, velho. Como não matou. Vinha um pro sapão, tá? Pô, eu deixei pelo menos mais um com 10, velho. Peguei o Liga. Flash pra pegar o da Liga ou aqui nela? Eles bangaram, já. Tô cego. Flechei o sapão. Peguei o Liga. Flechei. Entrando o sapão? Tô cego, tô cego. Melhor, tem uma bang aí, quer? Eles estão lá atrás. Tá tudo recuado. Eu zoei os caras. Eu zoei os caras. Eles tão repensando se vão. Às vezes tudo que eles querem é guardar. Ou eles tão esperando o cara jogar lá na água. Pô, mas o BT, ele já comprou o carro ou ele ainda tá verificando, tá fazendo aquele teste? Tiago Bucco, 65 meses, estamos juntos. Muito obrigado. Sapo, sapo, sapo. Mas ele comprou o carro e aí levou o mecânico, tá ligado? Eu caí pra ajudar. 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 Cimento. Cimento. É algo. Cimento. Ah, foi pra película esse filme. Levou pra pôr película. Tem sete segundos. Não tem como voltar, Marcio. Nossa. Estão fazendo essa opção. Vou pegar a passagem aqui. Certo? Levou pra botar a película no açougue, velho. Guardaram. Não, guardaram. Pô, eu deixei uns dois caras com 10 de HP. Se bobear, até menos, velho. Não tem noção. Fez a boa. Ó, um ficou com 15. O outro ficou com 3. Caralho. Dropa, dropa, dropa. Ó, dropei. Aí, VV. Pega. Smoke a meio, VV. Só smoke a meio e fica aqui pelo ar comigo. Pelo sanduíche aqui. Liga. Fazer uma gracinha aqui. Revoquei sapão. Agnello, pode ruxar aí sim, man. Pode ruxar sim. Tem a molotov pra tu. Vou fazer a flash perfeitinha pra tu. Pode ir. Tem aqui, Gal. Peguei um liga. Muito cego. Peguei um liga. É isso, Agnello. É isso. Pressão, pressão. Prepara, Gal. Prepara, Gal. Prepara. Prepara, safão, safão. Pera, 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 pera. Pera, 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 pera. Pera, 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 pera. Segura ela. Faz a good, Kurt Chris. Flecha. Flecha. Nossa, não deu tempo. Ué, Kurt morreu. Ele morreu. Ele morreu. Tem um aí, Gal. Na sua frente, quer flash? Quero. Vai. Fechei por cima. Flashback. A base, base, base TR. Peguei. Tá bem zoado, Gal. Pode ter um dentro da ar já. Cuidado. Vem pegar. Tô aqui. Quer pegar essa W aqui, Michel? Eu volto pra ir. Vem cá. Tô com 16 de HP aqui. Cuidado fundo, VVV. Posições de vantagem, de super vantagem. Trocou é o meu, de trocou é o meu. Detuca, detuca. Timento não tem como cê saber. Acho que cê viu. Não. Bomba. Bomba A. Rua, 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 certeza. Boca da rua. Só tem ele, só tem ele. Boa. Beleza, rapaziada. É isso. Tamo grandão. Tamo grandão. Se liga. Se alguém deixar um smoke pra mim, eu consigo fazer a smoke do sapão. Da conexão ali. Se consegue bater, liga, tá? Eu não vou deixar, não. Eu vou te dar uma arma, como coach Chris. É isso que eu vou te dar aí, ó. Vou bater lá. Pega, VVV. Pega, VVV. Bate água, VVV. Vou desmocar pra você. Tá. Esse... A pescada aí não funciona mais tão bem não, viu, VVV. Cuidado. Tá. Passou dois, passou dois aqui, Michel. Ele embaralha. Pode ter aqui. Tem liga. Tem que pegar. Comer, comeu, comeu. Já não me peguei. Mais dois, meio. Dois liga, dois meio. Dois liga, dois meio. Dois liga, dois meio. Não der meu aqui. Acabou de fechar a porta da liga, um. Paguei. É, smoke a porta da Dieu. São resmoked aqui. Tirei lá em. Flashback. Control em flashback. É fé aí no Agnello. Vai passar. Tá passando fundo. Pé do fundo um. Dá um tiro e sai, velho, vampiro, tipo, da rua aqui. Na verdade eu fui. É, Coach Cris, aqui é fé pra você aí. Nossa, molotovara, aqui vai ser, vai ser, vai ser dele. Tem um cimento, peguei um cimento. É A, é A ou é B? Mais um cimento, peguei mais um cimento. 2A, 2A, 2A. Meu Deus, você tá perdido. Nossa, plantando. Que isso? Não dá tempo mais de plantar. Não dá tempo, corre, 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 corre. Que isso, velho, vampiro. Mais um, mais um, fundo, fundo. Calma, clica, Guinello, clica, Guinello. Clica, confia nele. De fundo, fundo, eu escutei. Não dá uma arma então. Não. Não. Não dá uma arma então. Calma, calma, calma. Dropei, 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 dropei. Pega aí, vai. Ó, cuidado com a gula nessa meiola aí, viu? Chegamos logo, tapão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem A. Alô. Liga o fundo. Tô mirando o cimento. Tá. Liga mais o fundo. Eu tenho mais, eu tenho mais um smoke aqui. Tinha uma ligação então aí, velho. Eu vou smokear sapão, tá? Um minuto. Um minuto. Tem quatro fundos, tem quatro fundos, galera. Tem quatro fundos. Quatro fundos? Quatro fundos. Se quiser vir aqui e somar, velho. Acho que me sumei, tá? Smokei e sumei. Eles podem entrar pelo... O armado tá aí, hein, velho. Se liga. Vira, vira, vira pra cá. Perfeito, perfeito, perfeito. Matei o da fonte aqui, tá? Parecia que era só ele. Banheiro, banheiro. Aonde, aonde? Tá nele, tem ele ver. Banheiro, Gal. Relaxa, eu cheguei, velho vampiro. É isso, senhor. Oh, joguei de 30 balas o round passado aqui, pegou gostoso, viu, mano? É, a M4 tá maior que a KV. Essa 30 bala aí, ela tá legal, velho. Vamos smokear água, hein? Bora bater água, Guilherme Nossa. Bora. Boa. Beleza, essa é o teu sapo. Molei sapão. Liga rápido. Meio. Liga fechado. Mais dois fundos. Liga um meio, não liga. Liga rápido ali até. Sobrou pro lado... Cuidado, cê tá sozinho. Sobe todo não, sobe todo não, gás. Tem rua aqui perto já. Vai pra cima, Cult. Cris mostra... Impõe sua mira. Não põe sua mira, Colt Cris. Não põe sua mira, Colt Cris. É isso, olha aí, olha aí, Colt Cris, demorou os caras, os caras porra, velho. É isso, os caras porra pra tudo, né? A savana só tem lá, é leão, Colt Cris. Só leão, né? Vai ficar só com o cheiro. É. Eu só quero o meu dezenove de volta. O que é o dezenove? Ah, da GC ou...? Não, da classificação aqui, eu tava dezenove e pouco. E agora cê tá quanto? Dezoito e quinhentos e trinta e três. Ah, mas relaxa, Pô, que isso aí vai baixar pra caralho ainda, pô. Vai, pior que vai.